Salve galera, aqui quem fala é Felipe Rodrigues e estamos aqui trazendo mais um vídeo para falar sobre transferência de HD para SSD. Neste caso, nós vamos fazer uma transferência para um SSD que vai ser instalado num notebook antigo. Nesse notebook ele não tem nem espaço para o SSD, então a gente vai ter que fazer uma série de manobras para que isso seja possível. Aí para isso você vai ter que assistir esse vídeo para ver como que vai ficar. No caso, o notebook que nós vamos fazer essa transferência é esse aqui, é um Sony Vios, ele tem mais de 10 anos de uso, no caso ele já está bem combalido, vamos botar assim, e ele apresenta aquele problema do 100% disco. Disco 100% que muitas vezes você tem um computador que fica lento, dá problema. Nós vamos fazer o teste do tempo em que ele leva para inicializar sem o SSD, com o HD normal, um HD de disco, e com o SSD para ver como que fica essa diferença, antes e depois. Aí você vai acompanhar aqui e vamos mostrar como que pode ser feita essa transferência, beleza? Valeu! Bem pessoal, aqui estou apresentando o que vocês vão precisar para fazer essa transferência, né? Infelizmente vocês vão ter que embolsar um dinheiro comprando algumas peças necessárias. Primeiro, né? Obviamente é o notebook velho no qual você vai ter que instalar o SSD. Aqui está o SSD que vai ser instalado. Se vocês forem ver no vídeo anterior, na parte 1, a gente retirou esse aqui do computador, que ele já veio com esse SSD, que eu aproveitei para instalar nesse HD. Porém, esse notebook, ele não tem espaço para o SSD. Ele é antigo, ele tem mais de 10 anos e não tem espaço. Só que para instalar esse HD, a gente tem que comprar essa peça aqui, que é nada mais do que o quê? Ele faz a conversão, deixa eu pegar o foco aqui, para ver se vocês conseguem ver melhor, né? No caso, acho que agora melhorou. Ele faz a conversão de um SSD, aqui a entrada é SSD, e aqui a saída SATA para um HD de notebook. Porém, contudo, todavia, eu quero aproveitar o HD que já tem nele. Ele só tem espaço para um HD. Eu não tenho como retirar. O que eu vou fazer? Esse notebook aqui, ele vem com esse espaço aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou retirar ele daqui a pouco, que é o drive de DVD. Ninguém mais usa DVD hoje em dia. Então, o que nós vamos fazer? Usar o CAD, que o CAD vai acoplar o HD SATA e vai entrar no lugar do DVD. Aí você pergunta, mas não era melhor colocar o SSD direto aqui nesse CAD aqui? Porém, eu não achei nenhuma peça que tivesse o encaixe direto para SSD. Então, nós vamos fazer o encaixe aqui direto e vocês vão ver como é que funciona. Primeiramente, nós vamos colocar o SSD aqui dentro. Perfeito? Tem um parafuso aqui para a gente acoplar ele e deixar ele preso. Só colocando aqui. Isso. Pegando o parafuso aqui. E a chave de fenda. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para que vocês não percam. Porque o próximo passo é parafusar essa casezinha, né? Opa, coloquei ao contrário. Essa casezinha aqui para ficar presa. Ok? Três dias depois... Bem pessoal, parafusado aqui o nosso casezinha com o SSD. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o encaixe aqui desse adaptador SATA nessa case CAD aqui. Perfeito? E colocando aqui, nós vamos depois acoplar que eu vou mostrar. Vou dar uma acelerada também que eu vou ter que parafusar aqui para não ficar mostrando o momento de parafusar que demora. Vamos lá. Dois mil anos depois. Bem pessoal, voltando aqui com o SSD perfeitamente encaixado no adaptador SSD M.2 no adaptador SATA. E o adaptador SATA nesse CAD aqui que vai colocar no lugar do DVD do notebook. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o notebook e remover aqui o parafuso. É esse parafuso aqui que segura o drive do DVD. É só remover esse parafuso. Todo notebook tem esse parafuso aqui que é responsável pelo travamento aqui. O parafuso já está aqui em mouse. E agora é só puxar. Perfeito? Se vocês forem ver, o que acontece? Esse drive aqui de DVD, ele tem exatamente o mesmo tamanho. Ah, uma coisa que é muito importante. Vocês só têm que saber se a espessura é a mesma. Porque existem CAD de 9,5 milímetros e 12,7 milímetros. E para saber qual é o seu, é só medir a espessura do drive de DVD. Tá bom? Estou com os dois aqui em mãos. E agora nós vamos fazer a troca e instalar esse aqui no local. Perfeito? Outra dica que é importante, que se vocês forem ver, o seu DVD tem essa travinha aqui que vem... Deixa eu ver se eu consigo pegar o foco aqui para mostrar. Perfeito? Está com esses dois parafusos aqui. Vamos retirar esse aqui para instalar nesse CAD para que a gente possa prender ele nesse parafuso. Tá ok? Vou fazer isso aqui, vou avançar o vídeo e daqui a pouco eu volto. Bem pessoal, estou de volta aqui com o CAD agora com a pecinha aqui de trava. Agora instalado, ok? Tirei do... Tirei aqui do drive de DVD. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui e parafusar. Finalizar aqui a colocação do drive. Só parafusar aqui agora. Perfeito. Vai ficar dessa forma aqui. Não fica algo tão bonito que fica um buraco antes que um DVD ficava retinho. E dessa forma aqui fica aparente, mas é o que nós temos para hoje. Tá bom? Agora nós vamos fazer o teste de inicialização sem o SSD rodando o sistema operacional. Vamos ver como é que fica. Bem pessoal, vou fazer aqui um teste de inicialização do computador e eu vou iniciar o cronômetro junto com o computador sendo ligado para saber quanto tempo leva com o computador com o HD até ele aparecer o local que a gente coloca a nossa senha para alugar a máquina e depois quanto tempo vai levar até aparecer a tela inicial do computador com os ícones e tudo mais. Quando aparecer a área de trabalho no caso. Vamos ver como é que vai ficar aqui e comparar depois que a gente fizer a migração do Windows para o SSD. Vou acelerar aqui, senão vai demorar muito aí que o processo leva um tempo, né? Então vou encurtar dando uma acelerada aqui no vídeo. Bem, levou um minuto e vinte e oito até aparecer a tela onde se coloca a senha, né? E depois disso levou muito mais tempo até aparecer a tela, que aparecesse pelo menos alguns ícones, a área de trabalho. Então acelerei bastante e você vai ver aí que levou mais de treze minutos, levou treze minutos e vinte e cinco segundos até que aparecesse a tela e iniciasse, né? Com o HD. Vamos ver como que vai ficar a nova configuração com o SSD. Vamos ver quanto tempo vai levar para iniciar o computador até aparecer a tela de senha e até aparecer a área de trabalho com os ícones. Bem, vocês viram que o processo é bem demorado aí, né? Para inicializar o computador e depois de mais de treze minutos apareceu a tela com os ícones. Isso fora o tempo que vai levar até abrir o primeiro programa. Bem, pessoal, o próximo passo que nós iremos fazer é comparar a velocidade de inicialização do computador com o SSD instalado no lugar do HD. Só deixando uma observação, nesse caso, esse SSD foi formatado, né? Eu não fiz a transferência como no primeiro vídeo, mas caso vocês queiram fazer essa mudança de HD para SSD, transferindo todo o conteúdo para o SSD, é só acompanhar o primeiro vídeo que ele mostra o passo a passo, né? Um vídeo está complementando o outro. Bem, vocês podem ver aí que a inicialização foi bem rápida, né? Foi quase vinte segundos. Eu ainda deixei passar mais um pouquinho aí para ver a diferença de como funciona o HD com o SSD. Tudo bem, né? Ele foi formatado, está zerado, só está com o Windows e com o Office que eu tinha instalado, mas dá para ver a diferença de velocidade na hora de inicializar. O HD antigo eu vou deixar os programas que eu vou colocar, né? Fotos, essas coisas mais. E o SSD eu vou deixar rodar o sistema operacional e o Office, no caso. Pessoal, espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês aí a decidir o que vocês vão fazer, se vocês vão reaproveitar um computador mais antigo e trocar um HD por um SSD para ver se vocês conseguem ganhar mais performance na máquina. Eu consegui ver essa diferença na máquina que eu estou trabalhando e espero que isso possa ajudar vocês na sua decisão, tá bom? Caso vocês tenham gostado, dá o curtir, comente aí qualquer melhoria que possa fazer também para a gente estar sempre melhorando, avançando aí nesse passo a passo. Falou, pessoal? Forte abraço aí e valeu!